Nesse podcast vamos falar sobre as fontes que você pode usar para escrever e apresentar sua tese ou dissertação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro AgroPodcast. Eu sou o Carlos Succa e estou aqui com essa minha única missão de ajudá-los na edição e na redação da sua tese. Tenho a pretensão, se vocês me permitirem, de acompanhá-los nessa tarefa que, na conclusão, lhes trará a maior satisfação na sua futura vida profissional. É por isso que eu peço que se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho para que duas quintas ao mês recebam um AgroPodcast com o melhor conteúdo sobre o assunto. Pode parecer irrelevante falar sobre os tipos que você pode usar para escrever e apresentar sua tese, tema apropriado para uma conversa inútil, dirão alguns. No entanto, nesse podcast, vou lhes mostrar que a correta eleição da tipografia tem uma influência vitão na apresentação e na legibilidade, ou seja, na facilidade da leitura dos escritos da sua tese. Não é por acaso que as revistas científicas mais importantes no mundo, em qualquer área do conhecimento humano, Edita me compõem suas publicações usando atributos e estilos tipográficos para divulgar os últimos avanços da ciência e da tecnologia num formato tipográfico atraente, que facilita e motiva a sua leitura. No entanto, não podemos fazer muito a respeito se na sua universidade ou faculdade existir um manual com indicações claras sobre a tipografia que você deve usar em sua tese. Portanto, você terá que seguir essas diretrizes. Mas se houver certa liberdade em relação a isso, recomendo que vocês apliquem algumas das diretrizes que apresentaremos nesse podcast. Para começar, existem várias famílias de fontes que podem ser usadas nas áreas da comunicação escrita, desde a comunicação formal de edição de livros até a linguagem comercial. Obviamente, falaremos aqui sobre aquelas fontes que facilitam a divulgação de informações acadêmicos científicas e que auxiliam na edição dos textos correspondentes. Duas dessas categorias tipográficas são conhecidas como fontes com serifas e fontes sem serifas. Os tipos com serifa são aqueles que têm essas pequenas projeções, que são pedacinhos que se destacam dos traços tipográficos principais. Além disso, um outro atributo dessa família tipográfica é a transição grosso-fino no traçado das letras. Exemplos típicos de fontes nessa família são as fontes Times New Roman, Garamond, Bookman, Old Style, etc. Por outro lado, os tipos sem serifas, ou sans serifes em francês, são aquelas que não têm essas extensões nos finais de seus traços. Eles também são conhecidos como pau seco ou pau de cana. Não há uma transição grosso-fino visível, então os traços são retos e corvos, mas da mesma espessura, o que lhes dá a aparência de uma bengala curva ou dobrada na formação das diferentes letras. Exemplos desse tipo são as letras Arial, Elvética, Verdana, Calibre, etc. Agora, para conseguirmos uma página de tese bem apresentada em termos de edição, é necessário entender três tipos de relações que podem existir entre as fontes. Relação de concordância, relação de conflito e relação de contraste. Os elementos textuais das páginas que poderiam ter alguma das relações mencionadas são títulos das sessões primárias, secundárias, etc., títulos e legendas explicativas das tabelas e figuras e o número da página. Quando uma única família de fontes é usada, estabelece-se um relacionamento concordante entre as fontes escolhidas. Com essa relação, é fácil manter a harmonia entre as fontes numa página, às vezes dando-lhe uma aparência formal ou outras até enfadonha. Portanto, eu não sugiro o seu uso, sobretudo se sua tese for o primeiro documento acadêmico-científico que vai produzir, caso seja da graduação, já que você carece justamente da experiência editorial necessária. Embora, se a escolha das fontes for feita com muito cuidado, pode até dar certo. Uma relação conflitiva ocorre quando dois tipos de letras são semelhantes, mas não iguais. Eles podem ser semelhantes em tamanho, em espessura de seus traços e no fato de dar serivas ou não. As letras são conflitantes e é este o tipo de relacionamento menos desejável e aquele que devemos evitar a todo custo. No entanto, o contraste é aquela relação em que as letras escolhidas são claramente distinguíveis um do outro, criando uma combinação visualmente atraente, onde um dos tipos destaca e realça a outra e vice-versa. Essa é a relação tipográfica mais desejável dos três. Os diferentes elementos que podem ser encontrados numa página se destacam à primeira vista. Portanto, a composição facilita muito a leitura e contribui para a clareza. Os tipos de letras escolhidos nessa relação são complementares. Agora que sabemos tudo isso, vou propor-lhes algumas combinações de letras para que vocês possam usá-las na edição de suas teses. No entanto, antes de continuarmos, precisamos saber o seguinte. Os tipos com serifas são comumente usados na construção de parágrafos inteiros, ou seja, aqueles de texto massivo ou abundante. Enquanto que os tipos sem serifas são geralmente usados em títulos e subtítulos, ou seja, textos curtos em comprimento. Uma combinação de letras que vale a pena é formada entre as letras Arial e o Times New Roman. Arial seria para cabeçalhos e títulos, enquanto que o Times New Roman para texto pesado. A letra Garamond é um dos meus favoritos dentro da família com serifas. Pessoalmente gosto dela, especialmente pelo seu atributo cursivo. Garamond pode ser combinado com Helvética ou Arial, e assim por diante. Fazendo desse jeito, o número de combinações de letras pode chegar ao infinito. É questão também que você verifique o uso dos tipos em outras teses e documentos acadêmicos e ver as combinações de letras que foram empregadas, de modo a não tornar a escolha tipográfica numa tarefa difícil. Se você optar por uma relação concordante, ou seja, duas fontes pertencentes à mesma família de fontes, sugiro que faça a escolha de duas fontes muito contrastantes. Se isso não for possível, use cores nas letras. Efetivamente, de fato, você pode empregar cores nas fontes para destacar os títulos e subtítulos, bem como os textos dos outros elementos da página. Não se esqueça de que o importante ao editar o texto de uma página é atingir a diferenciação entre os elementos que o compõem. Agora, com isso eu não estou sugerindo que sua tese se pareça a um boletim informativo, infográfico, o catálogo comercial, no qual predomina o uso de tipografia colorida, composição mais elaborada e uma apresentação atraente aos olhos, já que, por exemplo, o catálogo deve vender e causar impressão. Eu simplesmente digo que você use os atributos de cor de uma forma sutil, apenas o suficiente para destacar o texto e os elementos da página. Atualmente, nas universidades, existem requisitos para a preparação e apresentação da tese, mas que têm liberdade restrita a respeito do uso de elementos de edição muito mais elaborados, apesar do avanço na computação e da onipresença e facilidade que fornecem as impressoras coloridas. Eu entendo que, como consequência da formalidade que deve ser mantida na tese por tratar-se de um trabalho acadêmico, essa atualização não acompanhou a evolução das ferramentas da computação. No entanto, um equilíbrio teria que ser reencontrado na edição. O rigor científico do trabalho não será prejudicado, nem a seriedade afetada pelo simples fato de uma tese ser apresentada num formato mais atraente para o leitor. Aliás, o rigor científico não está em conflito com o aspecto formal da tese. A título de reiteração, sugiro evitar o uso de dois tipos de letras da mesma classificação ou família de fontes. Não use duas letras com serifa ou dois tipos sem serifa. Já sabemos que a falta de contraste nas letras causará fadiga, tédio e até preguiça. Mesmo a APA sugere o uso de fontes complementares ou contrastantes para facilitar a leitura dos artigos científicos. Para tudo o que foi mencionado nesse podcast, você já se perguntou qual seria a melhor fonte para apresentar fórmulas e equações matemáticas? E para gráficos que têm porções de texto ou mesmo para apresentar um segmento inteiro de um algoritmo ou linguagem de programação? De um jeito que também contribua para a sua leitura ágil? E é assim que chegamos ao final desse nosso primeiro AgroPodcast, aguardando a informação que tinha sido útil no seu trabalho. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sino para receber duas quintas por mês o melhor do conteúdo sobre como abordar a tarefa de redigir sua tese ou dissertação. No próximo podcast, discutiremos citações literais e notas de rodapé nas teses das áreas da engenharia, especialmente nas áreas das ciências agrárias. Um grande abraço, obrigado pela atenção, te vejo no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.